Tem a possibilidade de dar o duplo turno na primeira rodada, no caso, né? É, ele deve estar completando as missões, né? As missões da Arena de Honra, eliminar X inimigos. Ah, é o Gimbanitanato, que delícia. Ó, o cara tem Arashi, o que a gente faz quando o inimigo tem Arashi? Que a gente não joga, né? Vou usar uma formação de gelo aqui. Vou precisar de uma formação com touro divino. Ah, enfim, vamos jogar pra perder, a gente não se importa, né? Se ele vir com Arashi. A gente tem o Camus ali também, ó. Nossa, mas aí ele tá de Orfeu também, né, galera? Aí complica a vida demais do moço aqui. É, aqui o Hypno já se ferrou. Vou nem gastar nem minhas energias com Hypnos, não. E aí, Vinny, obrigado pelo sub, Vinny. Na hora do cara dar um tapão na nossa cara aqui, ó. É, ele guardou aqui. Vamos ver se ele vai guardar pra Arashi. O Chiru guardou pra Arashi. Ele vai vir no tapão. Ah, vou bufar o... O... O Camus, quer dizer. E vamos ver o que acontece, né? Oh, posso devolver e tentar uma kill nele, ó. Dá uma kill. Ah, 60 mil, velho. Que porra. Todo mundo faleceu. Agora vamos ver o Camus, hein? Vamos ver o Camus. Se ele vai ter potencial de dar kill ou não desse dano absurdo aí que nós sofremos. Caramba, velho. Nunca vi isso na fase da terra. Isso, vai lá, vai lá, Camus. Vai lá, Camus. Vai lá, Camus. Vai lá, Camus. Sei não, hein? Sei não, hein? Sei não, hein? Eu acho que isso é isso. É só a melhor luta da live até o momento, velho. É só a melhor luta. Ai. Eu não curti muito a vibe do Narciso, não. Se ele tivesse pelo menos dano no ataque base dele, mas dano dele é muito flop. Muito flop. Aqui é exclamação, né? Tá doido? Exclamação não, né? Basta amizade comigo, não, hein? Vamos ver, ó. Bando de Moegseus, ele tá vendo meu time de tapinha. Meu Deus, Santa Catarina. Deve ser ali a tradução do nome dele. Vamos pegar aqui o Masaori. Vamos lá. Ó, o Lau mandou aqui. Qual personagem será que virá com ataque ranking SS? Seu chuto, Saga Divino. Cara, eu acho que... Eu tenho expectativa pra ninguém. Acho que o único que vai ter SS, pelo menos... A médio prazo, acho que em 2022 não deve aparecer ninguém com ataque SS. Porque se até mesmo, se eles quisessem que alguém causasse muito dano... É só colocar um multiplicador de dano alto, como é a vibe do... Putanato que causa mais de 1000%, do Saga Maligno, causa mais de 2000%. Acho que ficaria mais ou menos nessa vibe. Acho que SS, eu acho, que não chegará não. Mas, vai que... Nunca se sabe, né? Inclusive, nosso inimigo pode... Aparecer aqui com... Calma, aqui, ali no nosso Wabafka, né? Será que ele vai tentar essa ousadia? Ai, nossa, o Wabafka ainda tá com... Vamos esconder ele aqui. Eu não sei se ele vai tancar, não, né? Mas, a gente não tem muita coisa pra fazer também, não. Nossa, que triste, cara. Congela. Nossa, agora foi top, hein? Ah, beleza. Acho que agora já consegue tancar. Já cortou aí bastante da curva da minha... Da minha mocinha. Foi no... No moço da Ataque em área, cara. Da Ataque em área. Ah, não. O que você não da Ataque em área? Não, mas... Eu que imbecil, velho. Deixa eu pensar agora. Vou no Doku. Agora você entra pro Cazulo, né, Romba? Ô, pera aí. Deixa eu curar ali. Nossa, o cara não deixou curar, velho. Para a Tuxa. Deixa eu colocar o Save aqui. Vamos congelar aqui. Beleza. E fica assim, fica assim. Será que é o Divino com o Círculo das Seis Existências ou o Tesouro do Plop? Tá falando que vai vir com o Ataque SF? Eu acho que ninguém ganha, velho. Vocês têm expectativas ainda que alguém ganha com o Ataque SF? Eu acho que é só porque eles queriam fazer a PSF muito tanque, eles fizeram isso. Eu acho também, né? Tá beleza, já virou lenda ali. Vamos lá. others vão aplicar o sangramento aqui. Eles vão começar a aplicar o sangramento na rodada 3, na rodada 4. Já fica todo mundo perdendo a vida aí, né? E agora, hein? Se ele falecer pelo Afrodite Será que ele vai dar kill aqui? Ah, não deu kill Deve ser nível 3, né? É, nível 3 é 60 mil, galera Ah, não, cara Isso é ridículo, velho A gente vai colocar aqui de novo em você Vamos congelar, beleza Aí a gente vai dar o ataque em área do Doku Pra debuffar o Thanatos Pra... Ele vai colocar menos dano, né? Ó, o chão tem que sumir, velho Espero que... Olha lá, olha a vida do nosso amigo Ó, vai tomar um devolve agora Devolve dano Só quer perder o sangramento Só quer perder o sangramento Só tem dois aqui, né? Fazer se aparecer, hein? Diminuir o dano aqui do Thanatos Mas o Thanatos vai falecer pelo sangramento Então nem sempre a estratégia do Doku vai funcionar, né? Mas enfim, virou lenda Aí, ó, virou lenda O que que eu vou fazer aqui, cara? Nem eu sei Vamos colocar mais um sangramento nele, então, né? Ah, vai dar zica, hein? Acho que vai dar zica, hein? Esse tourão vai eliminar a gente, hein? O meu ficou consigo o sangramento Nada nem precisou do sangramento, velho 87 mil 87 mil na pisada, cara Que loucura O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? Legenda Adriana Zanotto